Nós estamos ao vivo, né, vocês aqui junto comigo e o pessoal que eventualmente não teve a sorte de estar matriculado na turma, mas que também vai ter a possibilidade de estar nos escutando aí. Então, meu boa tarde para o pessoal aí do YouTube, né, do Facebook, do Twitter e meu boa tarde para vocês também, tá bom? Bom, pessoal, olha só, esse nosso aulão hoje, como eu havia combinado com vocês, é uma aula que a gente vai tentar fazer uma revisão sobre os aspectos operacionais para aqueles que vão fazer a prova agora essa semana, certo? E por que a gente costuma fazer isso? Para evitar os problemas que normalmente acontecem durante o exame, durante a prova, entende? Então, tem gente que vai fazer dia 26, tem gente que vai fazer dia 27, né? Então, só para eu saber, para ter uma ideia aí básica do negócio, eu queria saber de vocês o seguinte, quem é que vai fazer, quem é que está aqui na sala, que vai fazer esse exame no dia 26? Levanta a mãozinha para mim aí do computador. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Bom, o pessoal está levantando aqui. Normalmente é o pessoal da turma 3, né? Pode levantar a mão aí, por gentileza. Só o Getúlio, que vai fazer dia 26? Getúlio, Carla, né? Carla, né? É Carla. Eu recebi uma mudança, recebi uma mudança. Não, não, tudo bem. 28? 28? 28. Mudou de 26 para 28. Ah, entendi. Tá, então vamos lá. Então, quem é que vai fazer dia 28? Aí, boa. Agora fiquei mais alegre. Beleza, beleza. Mas são dois dias, né? Ficou 28, 29 ou ficou 27, 28? Quem é que... 29 também. 29, né? Então, quem é que vai fazer dia 29? Ok. Tá bom. Beleza. Bom, então, nós vamos começar hoje, antes, esse nosso bate-papo hoje vai ter dois momentos, né? O primeiro momento é esse momento onde a gente vai discutir, eu vou apresentar para vocês algumas questões relacionadas à operação do exame, certo? Para você não ter dor de cabeça. Claro que você já tem aquele estresse normal de estar fazendo o exame, a gente não quer que você chegue na hora do exame e tenha mais um estresse, né? Mais um problema, né? Na hora lá de fazer, porque aí pode desestruturar ali o psicológico, né? Aquele negócio todo. Então, para você não ter essa dor de cabeça, eu vou mostrar para você qual é o passo a passo, qual vai ser o passo a passo para você elaborar esse exame. Tudo bem? Qualquer dúvida que você tiver, você abre o áudio, pergunta para mim, o pessoal que está na internet pode colocar aí no chat que está no YouTube, né? No Face e no Twitter. Pode botar no chat que a gente... Eu estou de olho no chat aqui na outra tela, eu consigo responder para você também aqui direto no vídeo, tá? Então, vamos lá. Nós vamos começar, eu vou começar aqui compartilhando a minha tela com vocês, porque eu quero que vocês vejam o seguinte, quero que vocês vejam o e-mail que você vai receber da empresa que aplica o exame, tá? Então, só me confirme se você está vendo aí a minha tela nesse momento. Sim. Estão vendo, né? Pronto. Esse aí, pessoal, é o e-mail que você vai receber. Pode ser que mude aqui o remetente do e-mail, né? Mas esse foi exatamente o e-mail que eu recebi, né? Da Huawei quando fui fazer o meu exame, tá bom? E aí, ao receber esse e-mail, você tem que notar algumas coisas e fiquem tranquilos que muito provavelmente ninguém recebeu esse e-mail ainda, tá? Então, você vai receber, deve vir com esse subject aqui, ó. Tá vendo? Não sei se você está conseguindo ver aí. Deixa eu marcar aqui ele aqui só, vai dar aqui na minha tela. Esse subject aqui, tá vendo? Então, Huawei Remote Certification Notice, você deve receber esse e-mail aí. Nesse e-mail, ele vai dizer que na primeira parte, ele vai vir tudo em inglês, essa é uma das diferenças que a gente tem em relação a outros, a outras aplicações, de outras certificações, né? De outras tecnologias da própria Huawei, porque essa aplicação, pelo menos até a última que nós fizemos, não é uma aplicação feita por uma empresa brasileira, sabe? Então, não, por isso que não existe, inclusive, possibilidade de você escolher a linguagem, a língua, né? Do idioma, da prova, nem nada. Então, vem tudo em inglês já desde o e-mail de registro. Então, o que ele vai dizer aqui pra você é que você, né? Foi registrado com sucesso, né? No exame, no seguinte exame de certificação, ele pede pra você levar em consideração aí o tempo, né? E a preparação, e as informações de preparação. E aí, a gente diz aqui que você tem que separar o passaporte ou no cartão de identificação, e aí é aquilo que a gente precisa logo dizer pra você, você precisa ter um documento oficial com foto, seja ele qual for, tá? Passaporte, carteira de habilitação, você pode ter também a sua carteira funcional, desde que tenha o seu nome completo e sua foto, tá? E seja um documento oficial, obviamente. Então, vale aquele documento de registro de classe, né? Vale também, se tiver foto, sem problema nenhum. Em seguida, ele vai te dizer qual é a data e a hora que foi marcado o exame. Neste caso específico aqui, eu marquei o exame, o pessoal tá pedindo, é por isso que eu tô dizendo, eu não tenho como autorizar mais, né? Então, já começou, agora eu não vou ter como autorizar mais a galera aqui, tá certo? Mas o fato aqui é o seguinte, pessoal, você vai ter essas informações aqui de data e hora do seu exame. No meu caso aqui, eu recebi foi 3 de março e tal, às 16 horas, horário do Brasil. Então, você já fica atento a esse horário aqui e atento a essa informação aqui, ó. 30 minutos para preparação. Então, você precisa chegar no exame, chegar no local da prova para ter que chegar no local da prova com 30 minutos antes, tá? Bom, o pessoal aqui tá dizendo que tá picotando a minha voz. Vocês estão com o mesmo problema ou não? Estão me ouvindo direitinho? Tá picotando um pouquinho, mas dá pra poder entender, professor. Estava, mas agora tá bom. Ah, tá. Agora tá bom, mas tá bom. Tá bom. É porque, às vezes, a internet tá aquela oscilada, afinal de contas, não estamos na 5G ainda, né? Não temos as garantias que a 5G nos traz. Mas vamos lá. Então, se tá dando pra vocês me ouvirem, fico feliz. Bom, então, 30 minutos antes, vocês têm que chegar no local da prova. Lembrando, o que é o local da prova? O local da prova vai ser uma videoconferência, uma sala de videoconferência, que ele diz bem aqui embaixo, no item 4, ó. Videoconferência, Conferência Connection para o exame. Aí, ele dá o link, ó. Então, este link aqui é o único link que você vai ter já definitivo, quando você receber o e-mail, é, pra acessar a sala do exame. Então, você precisa, e aí não é preciso que eu diga, que é muito bom que você tenha o aplicativo do Zoom aí, né? Ou então, ele vai abrir esse link aqui, abre o Zoom na web, né? Na página web do teu navegador. Se você tiver o aplicativo do Zoom no teu computador, onde você vai fazer a prova, melhor ainda, tá? Então, eu recomendo, eu instalei no meu. Embora não seja totalmente necessário, porque funciona na web. O que você precisa entender, pra não ter nenhuma agonia a partir desse momento, é você tenta entrar nele, que esse link já vai estar, quando você receber o e-mail, esse link já vai estar criado. Então, você pode entrar nele a hora que você quiser, só que não vai encontrar ninguém lá dentro, certo? Mas, tente entrar com 30 minutos, ou antes, um pouco. Por quê? Porque você vai conseguir ajeitar algumas coisas que, eventualmente, precisam ser ajeitadas, se você nunca usou o Zoom pela primeira vez, né? Se você tá usando o Zoom pela primeira vez. Então, por exemplo, quando você entra no Zoom, ele vai te pedir lá o nickname pra você entrar na conferência. Se você esquecer de botar o nickname, o aplicador vai te chamar a atenção, vai pedir pra você sair e entrar de novo pra colocar o seu nome, nome e sobrenome, como nickname. Isso já dá uma certa apreensão, né? Se você entra sem colocar o nome, vai ficar no quadradinho da sua tela lá, vai ficar o nome do seu computador. Aí, imagina que é um Dell, não sei o quê e tal, vai aparecer esse nome lá. Então, pra evitar isso, entre com antecedência, quando tiver só você lá dentro, por isso que eu digo 30 minutos é, né, ali o tempo mínimo, mas entre um pouquinho antes, é porque aí certamente vocês vão encontrar os colegas lá dentro e vocês mesmo vão poder conferir entre vocês as coisas, né? Antes do aplicador entrar. O aplicador normalmente entra em cima da hora. Ele não entra com 30 minutos antes, né? Normalmente. Pelo menos assim aconteceu comigo. Mas se você entrar com esse tempo de antecedência, dá pra você ver tudo isso. E você vai perceber, se nunca usou o Zoom, é melhor que use antes, porque o Zoom tem um detalhe lá que você, que ele pede, quando você tá conectando, ele pede pra você, se você quer conectar a conferência só pra escutar, ou se quer pra escutar e falar também. Então, você tem que escolher essa opção que você quer entrar pra escutar e falar, porque senão você acaba sem a possibilidade de conversar com o teu aplicador, e isso pode impedir você de fazer a prova, inclusive. Tá bom? Se forem tendo dúvidas, podem abrir o áudio e perguntar aí, tá bom? Muito bem. Depois, no passo 5, ele diz pra você logar na plataforma, aí preste atenção aqui, ó, plataforma Rai CLC XM Link. Ou seja, nota que é outra plataforma, você tá vendo? Outra plataforma. Ele te dá o link aqui, ó. Te dá o link. Esse login aqui, veja que é outra empresa, né, mas você vai logar com o seu login da Huawei. Aqui mesmo. Tudo bem? Entenderam até aí? Aquele login que você já tem. Tudo bem? Vou entender o silêncio, né? Deixa eu perguntar pra ele, professor? Por não. Nesse sala do Zoom que a gente vai entrar, que vai ter o aplicador lá da prova, necessariamente tem que ser um computador, um dispositivo com câmera? Necessariamente. Ou não tem que ter áudio? Não, não. Tem que ter áudio. A questão que eu ia chegar daqui a pouco era o seguinte, a videoconferência, a sala de videoconferência, é como se fosse o local de prova presencial, que por não poder ser presencial, tá sendo feito agora nesse cenário remoto, né? Então o aplicador precisa não só lhe ver e lhe ouvir, como precisa ver o ambiente onde você está. Ele precisa saber que não tem ninguém com você no ambiente. Ele precisa saber que não tem nada do seu lado ou na sua bancada, tipo papel, livros, essas coisas todas, entende? O papel você pode ter, desde que seja um papel em branco, que você mostre pra ele, ó, esse papel aqui só pra fazer um cálculo, uma anotação e tal, aí ele autoriza. Mas ele vai pedir pra você fazer um 360, entendeu? Então é muito importante. Ele vai dizer, olha, mostra... Na verdade, esse Ranier, ele é, acho que é espanhol, né? Então ele fala portunhol, né? Fala um português ali misturado com espanhol. E ele pede assim, olha, mostre onde você está, mostre onde você mora. Ele fala alguma coisa desse tipo. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que você pegue a câmera e dê um 360. Então, o dispositivo onde você está, que você vai usar pra acessar o Zoom, precisa ter vídeo e áudio disponíveis. Beleza? Beleza. E aí, já... Oi, fala. Pode falar. Vou te perguntar. No caso aí, aproveitando a gente que tá falando do Zoom, pode ser usado dois aparelhos, um pra fazer a prova e o outro pra gravar o local? Exatamente. Sabe dizer isso? Sim, sim, exatamente. Era isso que eu ia, né? Era essa continuação aqui. Aproveita, eu ia falar, aproveitando o gancho, né? Do colega, como é... O que é que eu recomendo que você faça? Como é que eu fiz, por exemplo, né? Esse computador aqui eu usei pra fazer a prova, certo? Na verdade, não foi esse. Porque esse aqui é Linux. E é outra coisa que eu quero dizer pra vocês. Quem usar Linux, esqueça. O computador tem que ser ou Mac ou Windows. Não funciona. O sistema do exame não é compatível com Linux, ok? Então, não dá pra fazer pelo Android, não dá pra fazer pelo Linux. Só funciona em Windows e Mac. Isso é ponto passivo. Então, o que é que eu fiz? Eu peguei o meu desktop, que não tem câmera, desktop Windows, que eu tinha aqui meio velhinho, coloquei ele pra funcionar e usei ele pra fazer a prova. Nesse cara, eu desabilitei tudo que era antivírus, atualização automática, enfim, desinstalei tudo que pudesse me mandar algum tipo de pop-up na tela durante o exame. Certo? Por quê? Porque se um pop-up surge na tela e atrapalha, por exemplo, a tela do teu exame, e você vai querer fechar aquele pop-up, se você clicar no pop-up, significa dizer que você, para o sistema do exame, você quis sair da tela, você quis dar um alt-tab pra, possivelmente, consultar uma outra coisa na internet. Isso caracteriza falta grave. Você tem direito até três faltas dessas, três saídas de tela. Na quarta, você é eliminado do exame. Seu exame aborta e é como se o cara tivesse, te pego colando lá no exame presencial e toma a tua prova. Certo? Então, eu fiz assim, peguei um computador desktop e fiquei fazendo o exame aqui. E peguei o meu tablet, que aí pode ser um celular, meu tablet é Android, e acessei o Zoom por ele. E aí, acessei normalmente e tal, e avisei pro aplicador, olha, aplicador, eu vou, a câmera do Android vai estar me focalizando aqui de lado, porque eu vou estar olhando pra cá, porque o meu exame vai ser feito aqui. O meu computador não tem câmera, a câmera tá aqui, eu vou ficar olhando pra cá o tempo todo, beleza? Aí ele diz, tá, jóia, obrigado por avisar. Tranquilo, dá pra fazer com... E, inclusive, eu recomendo que faça com dois dispositivos, porque, imagina, eu já vi casos assim, tem gente que sabe controlar o Windows muito bem, eu não sei, né? Aí, imagina que o cara tá lá no Zoom do Windows, e aí, sei lá, quer falar alguma coisa, o aplicador te chama, e aí você vai ter que fazer um alt tab de alguma forma ali, sei lá o que vai acontecer, você vai dividir a atenção do teu computador entre a sala de conferência e o site da prova. Eu não acho isso bacana. Entendido, né? Beleza, brigadão. Show de bola. Muito bem. Mas, além disso, o que é que tem? Tem mais coisa aqui pra baixo no e-mail, que são coisas que eu achei legais, que é o que é que ele diz aqui, para preparação do exame. Aí, isso aqui, eu faço questão de... O professor Albaniza tá aí, tá? Já chegou? Professora? Acho que não, né? É que eu não tô conseguindo ver aqui. É, não tô vendo ela aqui na sala, não, professor. Tá bom, ela deve estar chegando. Mas, olha só, eu ia pedir só pra ela confirmar comigo aqui, porque nós todos fizemos a prova, né? Eu fiquei confuso com isso aqui. Por isso que, depois, quando eu descobri o que era, eu disse, eu vou passar pros estudantes lá pra não terem a mesma confusão. Então, olha só, isso aqui é só para preparação do exame. É pra você poder ver se o seu ambiente está ok. Assim que você receber esse e-mail, você já testa isso, certo? Porque o que é esse teste? Ele vai te dar uma série de procedimentos, na verdade, três procedimentos, pra você acessar um simulador do exame. Não é um exame mesmo, é um simulador, pra você ver se vai abrir tudo certo, se você vai conseguir ver todas as partes do exame, as questões, as respostas, certo? É uma forma de você preparar e verificar se o seu ambiente está adequado. Beleza? Então, ele fala isso aqui, ó. Prepare para o login remoto. Garanta, aí, isso aqui, ele botou em vermelho, porque isso aqui é extremamente importante. Garanta que o seu endereço de e-mail, do login, é o mesmo e-mail que você usou pra registrar o exame. Você lembra? Não sei se você... Não sei se você... É preciso que você lembre, né? Quando você passou, que a coordenação passou aquela lista de todos que vão fazer o exame, não sei, né? Quando a coordenação mandou, olha, você vai fazer o exame, ela confirmou com você qual era o e-mail seu cadastrado conosco no curso. Sim ou não? Sim. Perfeito. Sim, professor. Este e-mail é o e-mail que você terá que usar na hora que fizer o login. Lembra do login aqui que ele pede pra você fazer o login aqui em cima, nesse site bem aqui? Cadê? Cadê, cadê? Cadê o login que ele pede? Aqui, ó. Nesse site aqui, ó. Quando você logar nesse site, você tem que logar com o mesmo e-mail que você usou no nosso curso. Porque é esse e-mail, é a esse e-mail que está vinculado o código do exame pra liberar o seu exame. Se você... É por isso que eu falo sempre. Se você tem dois logins na Huawei, tenha certeza que você está usando aquele login que está associado ao e-mail que você usou no nosso curso. Aquele e-mail que a professora Priscila confirmou com vocês antes até de gerar o voucher pra vocês. Ou de gerar a informação pra Huawei que deveria gerar o voucher pra vocês. Tá certo? Então, é importantíssimo. Por isso que eles colocam isso bem aqui, ó. Tá? Em vermelho. Garanta que o seu login, o seu e-mail de login é o mesmo usado pra fazer o registro do exame. Tá certo? Bacana. Então, você vai garantir isso aqui, né? Preparar pra login. Então, você vai garantir isso aqui. Aí, depois, você vai logar aqui. Tá vendo? Link para o demo do exame. Aí, você clica aqui, nesse cara aqui. Quando você clicar nesse cara, ele vai pedir pra você logar. Certo? Aí, você loga com o seu login, normalmente. Tá certo? E depois que você logar, nota que ele te passou um código aqui, ó. 95... No meu caso, foi esse, né? 95, 98D. Esse código, quando você clicar nesse link, ele vai te abrir uma tela de login. Você loga com o seu login da Huawei. E, em seguida, ele vai cair numa tela parecida à tela do Mock, pedindo pra você colocar um código. E aí, o código é esse aí, ó. É o que vai estar aqui no seu e-mail. Quando você digitar esse código, ele vai abrir um exame pra você fazer. Mas é um exame de teste. Nem se preocupe. Pode responder tudo errado. Não tem problema nenhum. Muitas vezes, nem é de 5G. No meu caso, o exame que abriu foi um exame de RS. Dez questõezinhas pra você marcar ali, verdadeiro ou falso, múltiplas corretas e tal. Aí, você passeia por essas questões, responde de qualquer jeito e vê se tá aparecendo tudo. Normalmente, o que é pra aparecer? No canto... Na lateral direita da tela vão aparecer as questões, o número das questões. No centro vai aparecer a questão em si e no canto direito, no canto esquerdo, vai aparecer uma outra coisa que eu não me lembro agora o que é. Mas, enfim, a tela é dividida em três partes. Aqui tem uma tira, outra tira, um do lado do outro e no meio é a questão, são as questões mesmo do exame. Você vê se tá tudo certo e lá na última questão vai ter o submit. Você vai ter a entrega do exame. Quando você entregar o exame, ele vai mostrar uma tela pra você, dizendo se você passou, se não passou e tal. Se não mostrar, então já tem alguma coisa errada. O seu ambiente não está totalmente compatível. Por isso que é importante, assim que receber esse e-mail, fazer esse teste. porque se tiver alguma coisa errada, você tem que entrar em contato urgente com a nossa coordenação pra a gente tentar resolver. Mas, normalmente, não é pra dar erro nenhum. Se você estiver fazendo no Windows, Windows 10, a gente testou nesses sistemas. Acho que alguns fizeram, que eu saiba, no XP, mas a maioria fez no Windows 10. Então, não dá problema. E o pessoal que fez em Mac também, não dá problema nenhum. Tá certo? O que mais? A segunda opção aqui, ele disse pra você preparar pra videoconferência no Zoom, né? Aí ele fala pra você acessar aqui essa conferência de teste. Aí, olha só, mude seu name meeting para o seu nome registrado no exame. Ou seja, pra você não colocar lá um nick, tipo, sei lá, 40, sei lá, hacker 25. Não vai rolar, né? Você não vai nem conseguir fazer a prova. Então, você tem que colocar o seu nome mesmo, pro que eu disse no início. E a terceira aqui, é que você tem que testar a câmera e o microfone, tá vendo? Então, isso aqui já responde àquela pergunta que foi feita no início. Beleza? Alguma pergunta até aí? Não, professor, tranquilo. Tá. Oi, fala. Quando a gente faz esse teste, né? Em caso, tá tudo certo. O que é mesmo que vai aparecer na tela, pra gente ter certeza, eu perdi na hora que você tava falando. Vocês ouviram isso aí? Agora aqui? Isso aqui foi um trovão, viu? Aqui, se eventualmente minha ligação cair aqui, é porque minha internet foi pro saco, tá? Tá bom? Pessoal? Tá certo. Ainda estou online. Fiquei até com medo agora. Mas olha só, deixa eu te falar. Quem foi que falou comigo? Como é seu nome? Rayene. Ah, Rayene. Olha só. O que vai aparecer é uma tela de um exame. Ou seja, vai aparecer a tela do exame que deve estar no seu navegador dividido em três partes. Vai ter uma parte aqui no canto esquerdo, né? Como se fosse uma aba, né? No canto esquerdo. Outra no canto direito, com o número das questões em quadradinhos. E no meio vão ter as questões, pra você poder ir marcando e ir colocando lá próximo, próximo, próximo. Entendeu? É como se fosse o exame mesmo. Exatamente como você vai encontrar o exame lá. Só que não vai ser um exame que vai valer. É só pra você responder e ver se está tudo certo no teu ambiente. Tá? Então, são dez questões de qualquer coisa. Eles vão perguntar qualquer coisa lá. E você só tem que responder e dar o submit pra ver se vai estar tudo funcionando. Beleza? Só isso? Não aparece nenhuma mensagem? Não, não. A mensagem vai aparecer no final, porque faz parte do teste, né? Quando você colocar enviar, aí ele vai te mostrar qual foi a tua nota, se você passou, se não passou. Entendeu? Porque lembra o seguinte, quando você estiver fazendo o exame, essa última tela, você não pode esquecer, o aplicador vai te falar isso. Essa última tela, dizendo qual foi a sua nota no exame, você vai ter que tirar um print da tela e mandar pro e-mail dele. Ele vai te dizer isso, certo? Então, é importante você saber se o teu ambiente tá permitindo você chegar até o final do exame. Ou seja, você tá indo, 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 e, de repente, quando você submete, aparece lá o que tem que aparecer, que é o seu score, né? A sua nota do exame pra você poder mandar pro aplicador pra ele poder validar lá a tua nota e, enfim, o teu status de ter passado ou não. Tá bom? Tá. E, no caso, esse print que tem que tirar é quando for valendo mesmo, né? É, não é agora, não. É só quando for valendo. Tá. Tá bom? Deixa eu ver aqui. O Walter, aqui no YouTube, perguntou, professor, esse e-mail chega no dia ou um, dois dias antes? Olha, Walter, boa pergunta. Normalmente, por incrível que pareça, chega no dia anterior. Eu lembro que eu tava acostumado com outra certificação da Huawei que eles mandam na sexta, na quinta, não, na sexta-feira pra você registrar o voucher até domingo pra prova acontecer na quarta. Né? Isso aí é bem diferente. Primeiro que não tem registro de voucher, né? Você só tem que fazer, seguir esses procedimentos, fazer esses testes e esse e-mail pra nós, que íamos fazer o exame, chegou, a gente ia fazer o exame numa quarta, na terça-feira não tinha chegado nada ainda, na segunda não tinha chegado nada, aí eu disse, bom, então não vai, não vai vir mais. Quando foi na terça-feira, à tarde, chegou o e-mail, né? Tá, pra prova acontecer na quarta-feira, à tarde. Então, vocês fiquem atentos, chega normalmente na véspera, tá? Mas, uma coisa importante, como o seu e-mail não deve estar acostumado a receber e-mails dessa, desse remetente aqui, desse remetente aqui, Huawei.com, não sei o quê, pode ser que isso caia na sua caixa de spam. E aí você fica esperando o e-mail e ele, você vai, vai ficar imaginando que ele não chegou. Então, a partir de hoje, dá sempre uma olhada na tua caixa de spam. Beleza, o e-mail vai chegar pra todos os colegas da turma no mesmo dia? Olha, ele vai chegar pra pessoas, hoje vai chegar em horas de tempo pra colegas diferentes? Olha, provavelmente, isso deve chegar no mesmo dia pra aqueles que vão fazer a prova no mesmo dia. Então, assim, no dia anterior, pra quem vai fazer no dia 28, deve chegar até o dia 27. Pra quem vai fazer no dia 29, deve chegar até... Eu falo assim, às vezes, um colega recebeu, ele falou, recebeu o e-mail aqui, fala no grupo lá, recebeu o e-mail aqui, todo mundo fica atento pra ter recebido também, né? Boa, boa. Ajuda o pessoal, sempre um fala assim, ó, recebeu o e-mail da minha prova, aí que mais alguém recebeu. Não, boa ideia, boa ideia. Então, vamos fazer isso, né? Vamos ajudar aí, aí fica bom assim, gostei da ideia. Beleza. Quem receber primeiro aí, já dá o alerta. Bom, aí aqui, pessoal, são as facts, né? Ou seja, as perguntas frequentes, as questões frequentes, é... e que ele já responde aqui coisas que eu já falei pra vocês, né? Se você esquecer a senha do... do sistema da Huawei, você tem que recuperar a senha. Se o seu código de autorização da prova está incorreto, significa dizer que você tem que fazer, perguntar, resolver isso rapidamente. Ou seja, ir atrás dessa informação rapidamente, junto com a Huawei, pra verificar o que aconteceu. por isso que é importante você fazer o teste, esses testes acima, logando já com o seu login, pra ver se vai funcionar tudo bacana. É... Chegar 30 minutos antes, é importante, tá? É... Você só pode sair três vezes da tela, né? Da tela do exame, que eu já falei pra vocês, na... Até três vezes, beleza. Aí, a próxima vez, procure não sair nenhuma vez, desabilitar tudo que possa causar saída de tela sem você querer, atualizar ações, essa coisa toda. Procure desabilitar tudo, desinstalar tudo, só no momento da prova, tira firewall, tira tudo, pra evitar problema. Porque a professora Albaniza teve essa... Essa... Essa experiência de que ela... Ela teve algumas saídas da prova e... E dá um nervoso, sabe? Eu... Eu... Graças a Deus, nunca tive esse problema, porque eu... Eu desabilito tudo. Mas quando a coisa lá só faltam duas, essa é a última saída de... Saída de prova, né? Enfim, saída de tela que você tem direito, aí já dá aquela balada no emocional. Bom, e por último, aquele pessoal que é... É agoniado, Quem tá acostumado com a certificação do Holt & Suit, que o certificado sai na hora, esse aqui demora até cinco dias, tá vendo? Então, não fica nervoso com isso. Normalmente, eles... mandam por e-mail uma notificação de que o seu certificado tá pronto, mas em cinco dias você pode acessar o site aqui da Huawei, né? Com o seu login e o seu certificado vai tá lá. Com certeza você vai conseguir a certificação e aí, pra não ficar naquela agonia, né? Porque às vezes tem... Tem uns que sai rápido, tem outros que demoram cinco dias. Então, não preocupe. Se passar dos cinco dias, aí você pode começar a ter uma preocupação. E a preocupação no sentido de dizer, olha, cadê meu certificado e tal. Por isso que é importante o documento que você tem depois do exame é o print da tela que você passou, né? O print daquela tela final que o aplicador vai pedir pra você tirar pra mandar por e-mail pra ele. Quando você manda por e-mail, fica na tua caixa de transmitidos, né? Então, você fica com aquele documento caso dê algum problema. Nunca aconteceu. Mas caso dê algum problema, você já fica ali esperto, já fica... já tem a tua documentação. Tá bom? Na hora da prova vai aparecer o cronômetrozinho, né? Vai. Vai. Você vai ver quando você estiver fazendo esse teste que ele pede pra você fazer, que o tempo fica no canto superior direito da tela. Então, essa simulação, você já vai ver exatamente como vai acontecer. E aí, fica lá o cronômetrozinho. E você... Uma coisa importante. Às vezes, você está... e eu vou dar logo um toque pra vocês. Quando você está na sala do Zoom, você não pode desligar o seu microfone nem sua câmera, né? Então, o que você pode fazer é desligar o seu áudio, né? Pra poder você fazer a prova tranquila. E o que acontece? Como eu fui o primeiro a entrar na sala, eu fui o primeiro a validar. Então, ele pegou, mostrou aqui, pediu pra eu mostrar o meu documento com foto, eu mostrei na câmera. Aí, ele disse, olha, Cláudio, eu vou mandar o código do teu exame no teu chat privado do próprio Zoom. Aí, ele mandou o código. Aí, ele disse, agora você loga e já pode começar o exame. Enquanto isso, ele estava agradecendo os outros, né? Tinha quatro pessoas na minha sala. De vocês, devem ter mais. E assim eu fiz, eu comecei o exame. Só quando eu comecei o exame, começou os blá, blá, blá no meu ouvido aqui, porque tem gente aí que, o colega Douglas, por exemplo, que é que a institutou o nosso que deu problema no e-mail dele no cadastro. Aí, teve que conversar e aí um papo daqui, um papo dali. Deu problema também com o da professora Albaniza. Aí, o que é que eu fiz? Diminui o meu alto-falante, meu som, e deixei o meu microfone ligado. Mas é importante porque quando ele te autoriza a começar o exame, você, e você começa, já conta o teu tempo. Independente se ainda está rolando credenciamento lá na sala e tal, entendeu? Então, aí você tem duas opções. ou você espera todo mundo se credenciar para começar o seu exame, porque uma coisa é certa, só começa a contar o tempo depois que você der o start no exame colocando o código que o aplicador te mandou. Enquanto isso, não começa. Tá certo? Beleza, galera? Sim. Mais alguma pergunta sobre isso? no caso, pessoal, eu não vou conseguir usar dois computadores, né, para fazer a prova, vamos fazer só em um. Aí, tem alguma dica além de não ficar, além de desabilitar todas as notificações? entra primeiro no Zoom, faz primeiro alguma coisa, sabe? Na verdade, a dica que eu dou é, além de desabilitar tudo, você vai entrar, necessariamente, você vai entrar primeiro no Zoom, né? Então, eu, por isso que eu falo para você, usar o Zoom na web, eu não gosto muito por conta disso. Então, eu instalaria o aplicativo do Zoom no computador e usaria ele, usaria o Zoom no aplicativo, certo? Na aplicação Zoom, que não é web. por quê? Porque a aplicação Zoom, ela fica em background, entendeu? Então, você depois colocou a tela do navegador na frente, você continua falando e você não precisa ver, né? O aplicador, você só precisa ouvir, ele te chamar a atenção, ô, fulano, você está olhando muito para o lado aí, o que está acontecendo? Então, você precisa estar atento ao que ele está falando e poder falar com ele também. O Zoom tem essa facilidade, ele fica em background, fica como se fosse aquelas aplicaçõezinhas ali na barra de status, né? Do Windows. Então, se você usar o aplicativo do Zoom, essa é a dica que eu faço, só tem um computador, usa o aplicativo e aí reduz um bocado os problemas que podem acontecer. Beleza? E aí, no caso, a gente faz a prova, aí envia, tira a print, não, tira a print, anota, tira a print, envia, aí só no final, ele autoriza, diz a gente a sair, tem um tempinho a gente a ficar, como que é? Não, é assim, você tem 90 minutos para fazer a prova, se você terminar antes disso, você terminou, submeteu a prova, pegou a tela com o score, print nela, e aí você fala no teu microfone que já está aberto, ô, Ranieri, já terminei, aí ele vai dizer, passe para mim por e-mail, aí ele vai dizer para você esperar um pouquinho para ele confirmar que recebeu o e-mail, aí na hora que ele confirmar, aí você pode sair, aí ele vai dizer, aí ele mesmo vai dizer, pode sair e tal, entendeu? Tranquilo, professor, obrigado. Nada, fica à vontade. Só eu que tenho medo do meu Windows decidir atualizar no meio da prova? Cara, eu morro de medo disso aí, não é só você não, por isso que eu digo para vocês, desabilita a atualização automática, desça, coisa de Tiago, Ei, cara, o cara está treinado, hein? Desabilita, é sério mesmo, quando chegar, você receber a prova, você receber o e-mail, aí, já pega lá e desabilita, vai lá no teu Windows, ou então, nessa semana, deixa ele sem atualizar, essa semana, não vai fazer diferença não, né? É melhor se não atualizar. Pois é, pois é. Então, desabilita esse negócio, porque aí, realmente, é problema, se ele se habilitar, porque ele faz isso, enfim, a hora que quer, né? Aí vai que se a gente resolve a habilitação na hora da prova, já é. Então, e aí, Ricardo? A questão foi a comunidade Linux, saber que o Carlos vai cair, vai ter que usar o Windows. Ah, não, isso daí, isso daí feriu toda a comunidade de software Linux. Rapaz, você nem me fala disso, inclusive, a gente tá ao vivo, né? Nos canais das mídias sociais, eu tô falando que eu usei o Windows. Mas foi uma causa nova, né? Vamos dizer assim, causa nova, foram só duas vezes, duas vezes. Não, mentira, eu tô mentindo. Ah, não, todo, 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 todo esse suor de droga, tem que ter outra recaída ali, é completamente normal. Boa, 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 gostei. Outra coisa é internet, né? Internet, e eu vou mais além. Pessoal, outra coisa que eu quero dizer pra vocês, não esqueçam que é só uma prova, tá? Só uma prova, online, e tudo pode acontecer. Além de internet, o pior problema é a energia. Imagina, eu fiz a prova quatro horas agora, por exemplo, eu tava fazendo a prova, né? Todas as minhas provas, eu fiz a tarde, e a tarde, e no período de chuva, aqui na minha região. Então, você viu o trovão que deu ainda agora. Aqui, quando fica mais ou menos pra chover, falta luz, a energia. Aí, não tem internet, não tem nada, né? Porque as coisas aqui são das antigas, dá pra você ter energia pra funcionar. E aí, se faltar energia, acabou, não tem jeito. E aí, eu vou dizer pra você, é muito difícil recuperar ou fazer a prova de novo, mesmo nesse tipo de situação, certo? Agora, vale salientar o seguinte, imagina que a tua internet caiu, você tem até 15 minutos pra voltar, mas a internet caiu e voltou. Aí, você tem até 15 minutos pra recuperar tudo ali, voltar pra sala do Zoom, voltar pro exame, ele volta exatamente do ponto que você parou. Certo? Sem você perder nada. Até 15 minutos. Pois é, eu também não. Eu fiquei sabendo disso. Eu sou rebelino, mas se cair uma vez, é digamos que tem uma lista, seja intermitente e caia mais outra vez, aí isso aí cai naquela premissa de... Saída de tela, saída de tela, exatamente. Conta como saída de tela. Entendeu? Perfeito. Agora, se passar de 15 minutos, aí o exame é cancelado. Eu só soube disso, vou dizer pra vocês, porque eu fazendo o MOC, caiu energia, e aí quando eu voltei, voltou ali, né? E aí fazendo, acompanhando outros alunos fazendo a prova, lá direto com a Huawei, que aí no dia de prova é aquela movimentação, o pessoal fica ligando pra gente, cadê fulano? Cadê esse clã? E aí, numa dessas, diz assim, olha, fulano saiu da sala. Aí eu disse, o que é que eu posso fazer? Eu posso fazer nada. Aí eu disse, não, entre em contato com ele, que se ele voltar em 15 minutos, isso foi pelo Shane, pelo próprio CEO da Huawei. Se ele voltar agora, ainda dá tempo de continuar. Aí eu digo, opa, então é possível. Foi aí que eu fiquei sabendo desse tempo aí de tolerância, mas conta também como saída de tela, certo? Perfeito. Beleza. Muito bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Tá aí pela internet, ninguém tem pergunta aqui, vocês aqui da sala, mais alguém? Essa videoaula também vai ficar gravada disponibilizada lá no YouTube, né? Vai, vai, vai. O pessoal, o Stefano, uma galera que não pôr estar em campo hoje, aí não tem como, mas eu tô avisando a eles, pra eles acessarem, eu tô passando o link pra eles. Não, tranquilo, vai ficar tanto no YouTube, quanto lá na nossa sala do PS, vai ficar disponível aí, tá? Essa é uma aula geral, inclusive, até pra quem não é da nossa ICT aqui, que for fazer a prova, né? Essas informações são gerais pra todo mundo. Boa. Então, perfeito. Perfeito, obrigado. Beleza? Eu pergunto, pergunta, professor, de qualquer um desses problemas aí, que Deus fizer, não vai acontecer pra nenhum de nós. Mas, enfim, se acontecer, ou mesmo se não passar na certificação, tem direito a fazer a nova prova? Calma? Quem é que perguntou pra mim? Magda. Ô, Magda. Magda, é o seguinte, olha só, essa é uma pergunta bem complicada de responder pra você. Normalmente, normalmente, se o aluno tem, isso vai muito da, do poder de negociação da ICT com a Howard, sabe? Porque é o seguinte, às vezes, vamos supor, o caso concreto, se você fez a prova, aí a nota é 600 pontos ali no mínimo, aí você ficou acima de 500, acima de 540, ficou ali 540 e pouco e tal, a própria Howard entra em contato com o time pra você fazer de novo. Certo? Isso é uma situação concreta. Se você ficou abaixo disso, ou faltou energia, ou você não conseguiu concluir a prova por algum motivo, certo? Aí, o que acontece? A ICT, na pessoa do seu coordenador, do coordenador do curso, que no caso é o professor Humberto, ele pode solicitar a Howard que o aluno faça, tenha uma nova oportunidade. E essa solicitação vai ter que ser embasada pelo instrutor, né? Aí o instrutor daquele estudante vai dizer, não, o camarada participou, ele fez tudo, ele estava ali e tal, aí vai dar o aval. E aí, com esse aval, o coordenador pede novamente pra que o estudante tenha uma nova chance. Isso normalmente acontece quando tem novas turmas, entendeu? Então, como vocês ainda estão na turma 2, a gente tem a turma 3 e a turma 4 que começou semana passada. Ela começou essa semana. Essa foi a primeira semana da turma 4. Então, muito provavelmente, dependendo do seu... Você é aluna minha ou de instrutor? Eu sou da urbaniza na turma 3. Pronto. Então, aí a professora urbaniza vai poder te avalizar. Mas você vai passar logo na primeira. Mas, como você levantou a possibilidade, se isso acontecer, aí a urbaniza vai te chancelar junto à coordenação e você poderá ter uma segunda oportunidade. Não é certo. Poderá ter. Entendeu? Nada. Mais alguma pergunta? Aqui o Walter perguntou aqui, professor. Apenas áudio microfone do PC barra notebook sem fone, certo? Não, pode ter fone, sim. Pode ter fone. Não tem problema. Você pode ter esse tipo de fone aqui, né? O fone com o microfone aqui sem problema nenhum. Eu até recomendo que você use. Aliás, eu particularmente eu não usei porque como eu usei o tablet, né? Aí o áudio ficou no tablet mesmo. O microfone também ficou microfone de ambiente do próprio tablet. Mas, enfim, tendo áudio e microfone é o que importa. Não tem necessidade de ser fone de ouvido ou não ser fone de ouvido. Tá bom? O fone é bom porque qualquer coisa dá pra você tirar, né? Se tiver muito barulho ou qualquer coisa tá com medo de mexer no áudio do PC, tira o fone. Isso, isso. Perfeito. Exatamente isso. Tá bom, pessoal? Vou descompartilhar aqui minha tela pra olhar pra vocês agora de novo. Olha, tem gente aqui, né? 43 pessoas. Beleza. Eu tô vendo que tem gente com a mão levantada aqui e eu não tava conseguindo ver. Vanessa, fala aí. É Vanessa que tá com a mão levantada? Fala, Vanessa. É, foi na hora que o senhor perguntou a data. Ah, tá. Aí ficou levantada aí, né? Desculpa. Não, tranquilo. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Professor, sobre o nome do desktop. Ele tem que estar em alguma observação a respeito? O nome? O desktop, isso. Não, não, não. não precisa. Até porque o nome do desktop não vai nem aparecer no cenário ali, né? Você, entendeu? Não precisa ter se preocupar com isso, não. Tá? Tá, beleza. Alguém mais? Só mais uma dúvida. Quanto tempo levou depois que esse pessoal da turma 2 aí recebeu o voz que ele ia estar fazendo a prova agora? Ah, agora tu me apertaste, Magda, eu nem lembro, mas mais ou menos isso, ó, mais ou menos isso. Mais ou menos 30 dias. Mas, mas porque a Huawei tava, esse projeto 5G, ele é um projeto que é uma prova, é um curso bem menos denso do que os outros, né? Então, o pessoal consegue mais, a gente consegue mandar mais gente pro exame, e acabou que várias ICTs mandando, acabou que não teve, deu meio que um overlap lá na geração dos vouchers, sabe? Por isso que demorou um pouco mais, mas parece que agora já normalizou. O pessoal da turma 3 parece que já tá com a previsão ali do exame já pra agora, pra abril, então acho que agora vai normalizar, não vai demorar tanto tempo mais não. Tá? Deixa eu ver. Tá ok, obrigada. Nada. Deixa eu ver aqui. Luiz, você tá com a mão levantada aí? Pode falar. Isso mesmo, professor. Boa tarde. Na primeira aula, eu vi que o senhor sugeriu de fazer ali uma simulação do teste, né? Entrar, fazer. Aquele ambiente é o mesmo que nós vamos fazer nesse teste pra valer aí? Não, não é. Aquele ambiente é o teste MOC, né? Que a Huawei oferece no site dela. É bem parecido, mas não é igual. O igual mesmo vai ser esse link que eu mostrei pra vocês que quando vocês receberem o e-mail marcando, mostrando lá que o seu teste foi marcado pra tal dia, tal hora, o seu exame. E aí ele vai mandar aquele link pra você testar. Quando você abrir o teste, aí você vai ver como vai ser o seu exame. Entendeu? Mas, assim, não tem muito o que você fazer não, sabe? Só muda o layout. Vão ser as questões, as primeiras questões, verdadeira ou falsa, as próximas, múltipla escolha com uma verdadeira, e as últimas, múltiplas escolhas verdadeiras. E você pode tanto ir pra frente ou ir pra trás nas questões, né? Você pode ir pra... Não sei a primeira, aí pula, né? Dá próximo lá, next. Ah, não sei a segunda, next. Quero voltar pra primeira. Aí volta pra primeira. E aí no canto direito tem o número das questões. você pode ir, você tá lá na questão 60. Quer voltar pra primeira pra rever? É só clicar na 01 aqui, clica na 01, aí já aparece aqui no meio a questão. Então, é a mesma, o mesmo mecanismo, só muda o layout. Tá bom, Luiz? Tá ok. Obrigado. Nada. Antonildo, né? Antonildo, fala aí. Antonildo, boa tarde, Cláudio. Boa. Eu vou passar só uma experiência que eu tive, que eu acho que é bom, talvez seja diferente aí pra essa avaliação. Em janeiro eu estava fazendo, tentando a certificação pra Hout Suite. Certo. Uma outra instituição. E lá, quem tinha conseguido a nota, né, de 700 no MOC, era direto pra prova de certificação. Só que aí eles tentaram, eles quiseram fazer um, como passou esse final de ano, o Réveillon e tal, uns 15, 20 dias, eles fizeram, eles queriam fazer uma simulação pra ter uma ideia do qual seria o problema que a gente poderia estar tendo ainda de assunto. Certo. E fizemos a simulação. Na simulação, a câmera ficava ligada, com áudio e tal, e aí o que acontece? Faltando, acho que, 20 minutos pra terminar, eu fiz a primeira página de questão, fui pra segunda, fui pra terceira. Como faltava 20 minutos, eu falei, pô, vou voltar aqui em algumas questões, que eu não tenho, né, que ficou dúvidas em algumas questões, e vou dar uma repassada, já que ainda faltam 20 minutos pros 90. Certo. Cara, quando eu cliquei no voltar, eu não prestei atenção, ele voltou pra primeira página. Ele não voltou pra segunda, pra depois voltar pra primeira. Entendi. Ele voltou pra primeira. E aí eu fui e cliquei no voltar de novo. Quando eu cliquei no voltar, ele saiu. Saiu. Aí, resultado, eu perdi as questões, porque eu mandei, deu um refresh na tela, e aí voltou todo o meu teste desmarcado, né, não tinha nada. Faltando 20 minutos. É. E aí, eu terminei perdendo até o direito de fazer a certificação, né, porque esse simulado eles terminaram usando. Mesmo quem já tinha conseguido, que já estava inscrito pra fazer lá a prova, eles disseram, Antônio, você me desculpe, mas sua prova ficou em branco e tal. Eu falei, pô, mas eu achei que vocês queriam só ver, fazer uma revisão com a gente, já que a gente não teve revisão, não teve nada. Entendi. E eles falaram, não, mas a gente estava usando como base pra ter uma garantia de quem poderia fazer a certificação. E aí, terminei sobrando. então só um atento aí, né, se a galera for voltar pra poder verificar as questões anteriores, não passar por uma situação igual, né. Entendi. Terminar perdendo aí. Beleza, beleza. Valeu, Antônio. Mas assim, o teu caso aí foi um simulado da própria ICT, né, não foi o exame em si. Não, não, foi o simulado da ICT. Pois é, aí no exame você não tem essa possibilidade de, a menos que você volte no navegador, né, se você chegar lá no navegador ali e der um back, né, der um setinha pra voltar, aí você sai, sai da tela, enfim, desloga, aí dá problema. Mas no exame mesmo, né, você só tem as opções, se você está na primeira questão, você só pode ir pra frente, só tem next, o back fica cinza, né, desabilitado. Quando você passa pra segunda, aí embaixo da segunda questão já tem next e back, né, pra ir pra frente e pra trás. Quando chega na última, aí não tem mais o next, só tem o submit. Então é só prestar atenção, nisso, né, pra não, nem voltar pra depois do primeiro, porque aí é sair do exame, e nem ir pra depois do último, porque isso é submeter o exame, né, sem a revisão, tá? No caso de simulados, aí você tem que ter cuidados de acordo com o simulado da ICT que você está fazendo, né? No nosso caso aqui, os simulados, falando já nisso, né, pra quem vai fazer ou ainda não fez simulado, o simulado de hoje, o pessoal da turma, da turma 3, vai fazer o terceiro simulado, né, esse final de semana, quem é, não sei até que, se você já fez ou não, mas o cuidado que tem que ter é o seguinte, quando for abrir, às vezes o navegador tem que ter cuidado que a gente, usando o Google Forms, usando o tal do Auto Proctor, quando você abre, ele já abre o logado, né, então já abre a tentativa, clicou lá, já abriu a tentativa, não vai te avisar, olha, você vai começar o teste, já abre a tentativa, na hora que você abriu a tentativa e ali você alternou a tela, já perdeu o exame, e aí quando você tentar entrar de novo, ele vai dizer, olha, já extrapolou a primeira tentativa, aí acabou o exame pra você, entendeu? Então tem que ter esse cuidado, mas isso a gente já explicou, acho que a coordenação já explicou isso várias vezes, né, beleza? Show. Jóia. Mais alguém? Pessoal, tá tudo certo então, né? Essa questão do exame tá tudo certo, eu posso ficar tranquilo com vocês, ninguém tem dúvida, mostrei o e-mail pra vocês, vocês vão receber esse e-mail, se tiver alguma dúvida sobre o e-mail que vão receber, me falem agora ou calem-se para sempre, por gentileza. E aí? Não há dica de nada? Vai, então tá bom. Então vamos partir para a segunda fase da nossa aula de hoje, que são as questões, né? Aí eu quero que vocês, eu mandei para todos vocês o exercício 1 e o exercício 2, né? Eu vou tomar como base hoje, agora, o exercício 2, eles já estão numerados, aí eu quero só que você me diga qual é o número do exercício que você quer que a gente comente ou que eu tente comentar aqui com você. Você me diz o número, vou até abrir aqui e a gente vai tentar resolver, comentar algumas questões aí. Deixa eu ver aqui, cadê, cadê? Aqui é essa? Não sei. Deixa eu ver se é essa aqui. Deixa eu ver se é essa. Essa questão aqui. Não, não é essa, não. Deixa eu parar aqui. É outra. Deixa eu só dar uma olhada qual é a questão. Ah, é, acho que deve ser aquela ali. Peraí. É, minha janela, eu quero, qual é a janela que eu quero? É, essa aqui do e-mail mesmo. acho que é essa aqui mesmo. Só que, o que é que eu vou fazer? Eu vou fechar agora. Deixa eu ir lá pro meu e-mail. Meu e-mail, cadê o e-mail, meu e-mail, tá aqui. Pronto, tá aqui exercício 2. Esse aqui. Todos vendo aí meu exercício 2? Sim. Tá, 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 tá boa, tá boa a letra e tal, o tamanho, tudo legal. Pessoal aí da internet tá vendo também? Pessoal da internet já do, das redes sociais, todo mundo vendo? Espero que sim. Agora, eu tô por conta de vocês. Me digam aí o, o número da questão. Exercício 2. Você pode, se você quiser abrir, abre aí, e veja qual é a questão que você quer que a gente comente aí. 77. 77? 74. Tá, então, vamos na 14 primeiro, né? Que tá na ordem. 14, essa aqui? Quem foi que pediu a 14? Pode me dizer quem foi que pediu? Pessoal, estão aí, hein? Começou a aula de sessão espírita, né? Você tá aí? Sim, não é rápido, não. Por enquanto é que... Então, tá bom. Vamos lá. Então, olha só, aí fala o seguinte, né? No IMT 2020, na visão do IMT 2020, qual das seguintes alternativas aí é correto em relação à relação, né? Entre o serviço de delay 5G e 4G. A gente já comentou isso em outras aulas. Isso tá explicitamente colocado lá no material de vocês. Alguém se arrisca aqui em responder? É um pra quanto? 50. Um pra 50, positivo. Quem respondeu aí? Eu, Leandro. Leandro, show de bola. Um pra 50, porque é aquela história, né? Como é delay no IMT 2020, se prevê um milissegundo, né? Na 5G, de delay. Enquanto que na 4G é 50 milissegundos, né? Mínimo. Então, a relação é um pra 50. E se fosse banda, era quanto? Era um pra quanto? Um pra 10 gigas, né? Um? 10 gigas. Pois é, sim, era um pra... Mas o que é que você marcaria aqui? Um pra 10? Ou um pra... Eu tô com dúvida agora na banda do 4G. A banda do 5G é 10 gigas. A banda do 4G eu fico com dúvida agora. E aí? Imagina que a questão fosse exatamente... Imagina a frustração que você ia ter quando você encontrasse exatamente essa questão, só que mudando aqui em vez de serviço de delay, sem serviço de banda. É, se fosse essas mesmas opções, eu marcaria um pra 10. Um pra 10? Todo mundo ia de um pra 10? Bora, eu quero... Um pra 100, eu diria um pra 100. Ah, é um pra 100, positivo. É um pra 100. Então, atentem a isso, tá? Um pra 100, tá bom? Isso, inclusive, também tem no material lá, tá? Ó, o Walter falou um pra 50. Não é, não. É, um pra... Eu acho que é porque tá o delay, né? O delay do YouTube lá. É isso mesmo, Walter. Um pra 50 é a resposta da questão. Se fosse banda, seria um pra 100. Bom, vamos lá pra 77 agora, né? Que o colega pediu aí. A gente pode ir passeando aqui à vontade. Deixa eu ver aqui, 77... Eu me lembro dela ainda, né? Vou ver aqui. 77, verdadeiro ou falso? UR... É essa questão aqui mesmo? Quem pediu ela? Sim. Como é o seu nome? Luiz Carlos. Luiz Carlos. Então, é essa aí mesmo, né? Então, vamos lá. O que é que essa questão pede, pessoal? Pede só se é verdadeiro ou falso? E fala... E pergunta se a URLLC não pode ser suportada no modo NSA. O que é que é o URLLC? É a latência ultra baixa, né? No modo NSA, que é o não stand-alone, a principal fonte, a principal preocupação do NSA é com banda, né? É com a largura de banda melhorada. Lá no finalzinho do NSA é que se fala um pouco sobre o URLLC, né? Tá com muito ruído aí mesmo, pessoal. Quem é que tá com o microfone aberto aí? Quem é que tá com o microfone aberto aí? O meu, tô aí. Ah, tá. Beleza. Então, olha só. Então, se isso aqui, né? A questão é se isso aqui é verdadeiro ou falso. Então, o NSA realmente não suporta, então não pode suportar o modo NSA... A latência ultra baixa. De novo, no final lá do... No final do modo, da passagem ali, né? Do release 14 pro 15, é que começou-se a pensar um pouquinho sobre latência ultra baixa. Mas, realmente, no modo NSA, não se fala de URLLC. Portanto, isso aqui é verdade. Beleza? Do 14 ou do... Perdão, 14, perdão, perdão. 14, 14. 14, é, confundi aqui. Valeu, obrigado. Obrigado. Vamos lá, mais alguma? Uma das ordens. Obrigado. 5,7, professor. 5,7. Vamos lá. 5,7. 5,7. Essa aqui é boa, hein? Qual das seguintes chaves de tecnologia o 5G pode efetivamente suportar para o controle de carregamento preciso em grids inteligentes? Lembrando que grid inteligente é aquela história da distribuição de energia elétrica, né? E aí, pessoal, o que é que vocês me dizem disso? Isso aí é do PDF 3, né? Módulo 3. O que é que você me fala? Qual der? Só uma é verdadeira. Então, perceba o seguinte. O que é que você precisa analisar nessa questão? Ele está perguntando qual é a chave, né? Qual dessas aqui é a chave, veja, tecnologia chave para que o 5G possa efetivamente suportar o controle de carregamento preciso. Veja, controle de carregamento preciso. O que é que é controle de carregamento? É o controle das estações, né? Ou seja, não é estação, mas é o controle da ponta, né? É o controle dos medidores. Certo? Então, para ter um controle preciso dos medidores, o que é que eu vou... O que é que dessas aqui... Claro que pode ter mais do que uma, mas ele pede a principal, a chave. É de computador? É de computador, ou seja, computação de bordas, exatamente. Porque vai precisar, quanto mais perto do medidor, né? Quanto mais perto do usuário final lá, mais preciso vai ser o carregamento. Ou seja, mais eficiente, até por conta de latência, de necessidade de banda e tudo mais, porque vai estar mais perto do dado, efetivamente, que precisa ser carregado. Beleza? Então, é de computador. Show de bola. Mais uma. Olha aí, o Walter falou. O Walter e a Eliane falaram lá, ó. É de computador aqui no YouTube. Show de bola. Pessoal do YouTube, questão aí? Coloca uma questão aí para mim. Número? Vocês aqui também? 80? É porque eu não estou vendo o chat de vocês aqui. Vocês pediram no chat, foi? Foi. Ah, rapaz, é porque eu estou vacilando. Não estou olhando o chat da sala aqui. Mas beleza, foi mal aí. 80. Está aqui a 80, né? 80. Qual ganho pode ser realizado? Essa aqui é múltipla escolha, hein? Por que eu sei? Porque tem uns quadradinhos aqui, né? Então, qual desses ganhos pode ser realizado, né? Feito de fato? Mas eu vou fazer uma pergunta. Pois não. Na prova oficial, a certificação dele também vai estar dentro do mesmo modo? Quando é bolinha é uma escolha, quando é quadradinho é múltipla escolha? Exatamente do mesmo modo. Certo? Quando for verdadeiro ou falso, só vai ter true ou falso, né? São duas opções. E a bolinha. Quando tiver com múltiplas alternativas corretas, é uma só correta, vai estar a bolinha aqui, ó. E quando for múltiplas, aí vai ter as caixinhas. É assim que a gente identifica. A gente já deixou o simulado preparado para você não ter nenhum susto, sabe? Então, vai ser exatamente assim. Tá bom? Muito bem. Então, o que é que ele pede aqui na 80, pessoal? Ele pede qual é o ganho, né? Realizado aí pelo Massive MIMO do 5G. Vocês lembram o que é o Massive MIMO? Alguém poderia me dizer aí? Massive MIMO, isso é assunto do PDF2, né? Módulo 2, que é o que mais cai na prova, né? A rede de antenas, né? Isso, a rede de antenas. E aí, o Massive MIMO é aquele que provê a cobertura em 3D, né? Lembra? 3D binforme. Não é? Então, se o Massive MIMO proveu 3D binforme, então isso aqui é um ganho, né? Binforme. Certo? Aí vem aquelas siglazinhas, ó. UL. Que diabo é UL, hein, pessoal? Diz aí pra mim. Upstream. Uplink, né? Ou upstream. Uplink e downlink. Isso, beleza. Então, melhora o Uplink, no caso do Massive MIMO? Sim, né? Melhora o downlink? Mesma coisa. E o SU? Que diabo é SU também? Vamos lá. Ó, o Walter já falou todas. Walter tá esperto aqui no coisa. Porque a Eliana falou ultralink. Não, Eliana, não é ultralink, não. É uplink, tá? O L é uplink. O DL é o downlink. Certo? Isso, ó, o Walter colocando. SU é single user. Então, aquilo que a gente comentou nas aulas também. Não sei se vocês lembram. Eu posso ter um rádio, por exemplo, né? Dois rádios. Cada um com quatro antenas fazendo um ponto a ponto entre si. Eu posso, né? Sim. Não é uma coisa que usual de se fazer, de se ver e tal. Mas, pô, nada impede. Até a gente comentou isso na aula. Então, o MIMO, o Massive MIMO, no caso do 5G, todos os quatro aqui seriam ganhos do Massive MIMO. Tá? Professor, eu posso fazer uma pergunta? Claro, é. Do MIMO, nós também... Agora, eu não lembro qual que é a dúvida, mas tem aquelas que falam de drones, né? Em que você tem o alcance do drone com o MIMO, com o 5G. Isso, isso. O senhor poderia comentar alguma coisa? Sim, sim. Na verdade, o que é que acontece com essa... Deixa eu procurar essa questão do drone aqui. Eu espero que tenha aqui. Deixa eu dar um Ctrl F aqui, ó. Deixa eu ver. Drone. Para a gente poder trabalhar em cima dela. Deixa eu ver aqui. Não, essa aqui não. Tá também não. Qual dos seguintes tecnologias sempre suporta drone e serviço também não. Acho que isso vai estar no PDF1. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, ó. Vou usar essa aqui para a gente poder comentar. Na verdade, o que acontece... Veja a pergunta aqui, ó. Qual dos seguintes são desvantagens do uso de drone no 4G? Primeiro. 4G não tem cobertura contínua. Não é isso? Não tem. O 5G tem. Certo. Beleza. Primeiro passo. É. A primeira coisa para a gente analisar é isso. Agora, em relação a drones, a voo de drones, sobrevoo, drone, vamos colocar drone, vamos falar de drone aí como veículos aéreos não tripulados, né? O veículo aéreo, ele normalmente, ele voa de forma horizontal, né? Mas ele também tem o voo em altura, né? Ele tem a movimentação vertical. E a gente sabe, por exemplo, que a cobertura das redes, das antenas 4G é uma cobertura o quê? Unidimensional, né? Ela é uma cobertura horizontal. Ela não cobre verticalmente. Não é? Então, se ela não cobre verticalmente, nota que o uso de drone em 4G chega a ser proibitivo. Por quê? Porque o drone pode alcançar uma determinada altura ou ter variações de altura em que ele não vai estar coberto pela 4G. Assim como ele pode ter variação na distância dele entre o controlador, né? E o próprio equipamento. E que essa movimentação vai acabar levando ele a passar por várias células 4G fazendo o tal do handover. E isso pode ocasionar, por conta da falta de cobertura contínua, pode ocasionar o descontrole, né? Ou a falta de comunicação do drone com o controlador. Não sei se era isso que você estava pensando como resposta aí da tua questão. Ah, sim, é isso aí mesmo. E tinha aquela questão do limite do alcance, né? Isso, ele está aqui, né? É 120 metros e tal. Essa questão aqui responde bem isso aí. Beleza? Ok. Show. A professora Magda pediu no chat aí a 83. 83, mas deixa eu ir na 45 aqui, que o pessoal, a Eliane pediu no YouTube aqui. Eu estou pertinho, né? 45, eu vou na 83 aqui. Vai me falando aí do pessoal do chat, que aí já me ajuda aqui, tá? Pessoal. 45. Deixa eu claveir. Tá bom, fechado. Então diz assim, ó. Qual dos seguintes são os pontos principais relacionados ao PC, a experiência do jogo no PC? 45. E aí? O que é que vocês me falam? Jogo no PC. São múltiplas alternativas corretas aí. É daquelas que valem mais pontos, então a gente não pode perder essa aí não. Primeira, segunda e terceira. Primeira, segunda e terceira. Vamos analisar. Todo mundo concorda? PC game, experiência no jogo no PC. Então, pontos principais, né? Então, alto preço do software. Sem dúvida, né? Se eu vou jogar no PC, tem que comprar o software em tese, né? Se eu não for piratear, tem que comprar. E o preço é alto. Beleza. Pirataria. Acabei de dizer, né? Eu posso comprar ou posso piratear. Então, acaba sendo uma situação bem característica, né? Do PC game. Eu não posso acessar de qualquer lugar, né? Então, não tenho acesso de qualquer lugar, a menos que eu leve o PC embaixo do braço. Então, isso aqui também seria um dos pontos, né? Agora, o último contradiz o primeiro. Então, se tem alto preço de software... Na verdade, aqui é hardware, né? Então, baixo investimento em hardware. Mentira, né? Se vai rodar no teu computador, hoje, qualquer jogo vai precisar de uma placa de vídeo super moderna e tudo mais, né? Então, como disse aí o Ricardo e como disse o Walter aqui pelo YouTube, ABC. Tá bom? Show de bola. A outra era, então, 83? Era isso? Isso, professora Magda, pediu 83. 83. Vamos nela agora. 83. Olha aí, essas aqui são daquelas boas, porque são múltiplas corretas, né? Qual das seguintes alternativas está correto? É uma declaração correta em relação ao mimo, né? Ao massivo mimo, de novo, sobre ela. E aí, pessoal? O que é que vocês marcariam? Magda, eu quero ouvir a Magda antes. Magda, você, se estivesse fazendo a prova hoje, já que é uma dúvida sua, não tem problema nenhum. Mas vamos supor que você estivesse fazendo a prova hoje, não deu tempo de tirar a dúvida hoje. Você marcaria quais? É, eu até acertei, mas aí foi levantado uma... Eu marquei a A, C e D. Certo. E não marquei a A, B. Mas aí foi levantado em aula, e até agora não foi levantado, não foi... Porque os colegas também, durante, nós temos um grupo de estudo aí, começamos a conversar, e ninguém... Pra mim, realmente, o binforme horizontal está vendo. Mas é que nos módulos, está dizendo que o binforme tem horizontal e vertical. Exato. Então, o pessoal não marcou isso e não... Isso caiu no simulado agora, domingo passado, no final de semana passado. Entendi. Essa questão pra nós. Na verdade, foi assim, nós da turma 3, no final de semana passado, foi questão do estimulado. E assim, os colegas que acertaram essa questão, postaram que a C e D seria correta. Entretanto, eu fui um dos que levantei a questão no grupo, que a C, dizendo que está como correta no simulado, a ser dizendo que somente o biforme horizontal está disponível. E o biforme é tanto horizontal quanto vertical. Mas deixa eu fazer uma pergunta pra você. No simulado que vocês fizeram, tá marcado como gabarito, que é a letra C, que é a opção C aí, é correta? Isso. Não, então tá errado. Os colegas que acertaram a questão e tiraram o print da questão e colocaram a gente discutindo no grupo, os que acertaram marcaram A, C e D, marcaram a opção C como correta. Entendi. E aí o simulado deu como que estava correta aquela questão. Entendi. Então, no meu ver, a C está completamente errada, né? Tem por exemplo, horizontal e vertical. Eu concordo contigo, concordo com a Magda, até porque, primeiro, toda vez que você vê um negócio tipo only, como está aqui, você desconfia, porque somente o horizontal biforme está disponível no Massive MIMO? Não, né? É 3D biforme, né? Lembra que no Massive MIMO permite em três dimensões, né? Então, essa aqui está completamente errada e ele quer a correta ou as corretas. Portanto, o Massive MIMO é usado, usa uma rede antena de larga escala, correto. Massive MIMO melhora a capacidade de uma célula simples, beleza. Antenas, feixes, largura de feixe legadas são substituídas por novos feixes, ajustando em altura, certo também. Então, a alternativa ou as alternativas corretas são a primeira, a segunda e a quarta, a terceira. E se isso está assim no simulado, eu recomendo vocês pegarem o print disso aí e mandarem para a coordenação, porque a gente tem que corrigir, né? Até para, enfim, eventualmente. A gente discutiu depois isso com a professora Alboniza em correção depois e você já está sendo visto. Ah, já está sendo visto, né? Não, então show de bola. Bacana. Mas é só para saber. É A, B e D mesmo, tá? Vocês estão corretíssimos. A Bahia me pediu a questão 23. 23? Vamos nela. 20, 20, 20, 20, 23. Vamos lá. 23, está aqui ela. O que é que ela trata aqui? Ah, tá. Essa aqui é o seguinte, é decoreba isso aí, né? 23 é decoreba. Não tem... A gente já até comentou isso, acho que outras vezes também aqui já. Nas minhas aulas a gente comentou. Na aula de sábado passado também comentamos isso. Eu decorei a Vodafone e marco o resto. Exatamente, exatamente. Pois é, era isso que eu ficava na dúvida, Silvio. Só o Vodafone que sai? Só o Vodafone que sai. Aí isso aí tem, inclusive, até... Isso está explicitamente... Eu não vou lembrar qual é o PDF, né? Mas eu não estou enganado de ser no PDF 1 ainda, né? Na primeira coisa. Então, a OTSA é composta pela SKT, a SK Telecom, a Verizon e a DCM. Só a Vodafone que não está. A, C e D. Aí se você perguntar para mim por quê, não sei. É porque está no material, entendeu? Então, vamos ver. PDF 1, página 19. Olha aí, página 19. Beleza. Então, está aí já. Quem foi que falou aí da página 19? É o Weiner. Beleza, Weiner. Show de bola. Obrigado. Quem foi que pediu aí mais? Cento aí? Colega Milton, pediu a 111. 111. Vamos lá na 111. Passei. 111. Está aqui ela. Verdadeiro ou falso, né? Ah, essa aqui eu gosto demais dessas questões, cara. Essa aqui eu vou deixar vocês responderem, porque... Eu quero, depois que vocês falarem... Depois que vocês fizerem a prova, eu vou chamar vocês para fazer o depoimento de vocês lá para a turma 4. É para a turma 3, né? Que vocês estão na turma 2. Porque eu quero que vocês... Aí vocês vão me dizer o seguinte. Caiu alguma questão de option para vocês? E se caiu, se vocês acertaram ou não? Porque não... Eu gostaria que vocês acertassem todas essas de options, porque... Vou botar muito bem explicadinho isso no material adicional de vocês, né? Então, vamos lá. Na option 3X, a divisão de dados é na GnodeB, do lado da GnodeB, na qual o impacto é menor do lado do LTE, né? Do lado da estação InodeB. Verdadeiro ou falso? 3X. E aí? O que é que você... O que é que você... O que é que você... O que é SA, né? Andalônia. 3? 3X. E aí, quem acha que 3X... Não, não. 3X é INSA. Lembra que o SA é só 2 e 5. Ah, ok. 2 e 5, né? Então, é INSA. Só que lembra que ele está falando da 3X, né? Certo? E aí? Porque tem 3A e 3X. Verdadeiro? Quem disse verdadeiro aí? Verdadeiro. Positivo. Por quê? Porque é exatamente isso, né, pessoal? Na arquitetura 3X, você nota que a 3 pura é INSA. Só que a 3... E aí o núcleo é 4G, né? E tal, tudo bem. Só que quando você chega na 3X, né? Você continua com o núcleo 4G, só que a transição ali, ou seja, o ponto de troca de tráfego, é na estação 5G, na estação de acesso 5G. Mas que pode também haver tráfego, um tráfego de menor impacto pela estação 4G, pela estação de acesso 4G. Beleza? Então, verdadeira essa opção aí. Tranquilo? Quem pediu essa questão aí, tirou a dúvida? Bacana. Olha aí, o Walter tá afiado demais ali, ó. Aqui no YouTube só respondendo. 3X tem um split na Ginô de Bi, beleza? E... Perfeito, exatamente. O Walter tá ninja. É, tá ninja. O Walter tá ninja aí no negócio. E aí, pessoal? 119. 119? Deixa eu ver aqui. 119. Deixa eu voltar aqui de novo. Onde é que eu tava? Onde é que eu tava? Perdi aqui. Era aqui. Tá. 119. Então, deixa eu descer aqui. 119. Tá aqui ela. É de... Ah, tá. Só uma resposta, né? Aí ele fala o seguinte. Qual das seguintes funções podem ser... Essa palavra eu sempre me esqueço. Me ajuda aí. Taylor, é pesada, uma louca. Uh, rapaz. Alguém me ajuda no inglês aí. Taylor. Sob medida. Perfeito. Pode ser... Na verdade, pode ser encaixada, né? Mais ou menos assim, né? Se você for fazer essa tradução aqui, né? Então, qual das seguintes funções pode ser encaixada no serviço de leitura, né? De medida de grid e de smart grid. E aí, pessoal? Leitura. É só leitura. E aí? O que é que vocês me dizem? A primeira. A primeira. Todo mundo concorda com o nosso amigo? Nosso amigo Ricardo. Ricardo Lewandowski. Eu ficaria na segunda. Terminal. Você ia na segunda? Por quê? Vamos... Me dá uma justificativa. Ah, porque é o gerenciamento das conexões, né? Mas... Tudo bem que é só para leitura, mas... Eu imagino que cada medidor é um terminalzinho, né? Exatamente. Então, na verdade, como ele está falando aqui, no serviço de leitura, né? Então, a função... O que a gente está tentando ver aqui são as funções, né? Ali da... Você lembra daquela tabela de funções do núcleo 5G? Você lembra? Então, a gente tem session manager, né? Enfim, mobility manager, terminal... Então, tem todas aquelas funções lá. A que mais se encaixa na medida, no serviço de medida, que é aquela que vai estar na borda, né? É a gerência de mobilidade mesmo. É a gerência do medidor, né? Ou seja, a gente vai precisar instanciar isso mais perto dos medidores. Tá certo? Por isso que seria mobility manager mesmo. A resposta correta. Não é terminal, então, professor? Não é terminal. Mobility manager. Gerência de mobilidade. A função que mais se encaixa neste cenário aqui de um serviço de leitura é a gerência de mobilidade. Por isso que eu estou... É isso que eu estou te falando. Nota que, para eu poder ter a leitura, quanto mais eu puder, quanto mais perto eu estiver do terminal, melhor, né? É isso? Então, eu tenho que garantir essa mobilidade da minha função de núcleo para poder estar mais perto desses medidores. E essa mobilidade através da gerência. Exatamente. Exatamente. Beleza? Ok. Vamos lá. Mais uma? Podem dizer o número aí. Deixa eu ver se tem algum pedido aqui. Pessoal da internet, se quiser mandar algum pedido, fica à vontade. Nada, galera? Nenhuma mais? 32. Quanto? 132. 132. É aqui para baixo, então. Vamos lá. 132. 132. É lá embaixo mesmo. É a última, né? Jesus. Essa é a derradeira. E aí, fala de que mesmo, essa bichona aí? Fala qual desses, né? Abaixo, as declarações sobre as ondas milimétricas estão incorretas. Ah, essa é aquela polêmica. Mas nós já ajeitamos o gabarito desse negócio aqui, viu? E já, isso aqui caiu no MOC e a gente já pediu para ajeitar que no MOC estava errado também a resposta. Mas eu lembro dela. E aí, pessoal? Vamos lá? Vamos analisar uma por uma dessas questões aqui? É verdadeira a questão lá da frequência. Não entendi. Você pode repetir? Será? Ele está dando um verdadeiro gabarito hoje. É? Vamos ver aqui. Então, vamos ver se a gente acabou não corrigindo, né? Então, ele quer saber qual é que é incorreto, não é isso? Qual que é incorreto? Então, vamos lá. Incorreto. Está aqui. Incorreto. Então, a primeira. As... Opa! Deixa eu fechar esse negócio aqui só um minuto, pessoal. Deixa eu abrir um pop-up aqui na minha tela. Vamos lá. O novo rádio introduzido, foi introduzido, no qual a... O qual tem, né? Nesse new r, tem máximo... Máxima largura de banda de células. Verdadeiro ou falso? Quer dizer, ele está falando em ondas milimétricas, né? Milimétricas waves. Então, isso aqui está verdadeiro... É verdade ou é mentira? Está verdadeiro. É verdade. Então, se é verdade, entenda o seguinte, ele quer que marque a incorreta. Então, essa aqui eu não vou marcar porque isso aqui é verdade, né? Em relação às ondas milimétricas. Beleza. Aí, vamos lá. A frequência... O recurso de frequência disponível é limitado, mas... É limitado no qual foi... Já foi ocupado por sistemas atuais. Verdade isso? Totalmente mentira, né? O recurso é limitado, com certeza, mas já foi ocupado por sistemas atuais? Não, né? Ainda não. Certo? Não foi todo o culpado. Ondas milimétricas são usadas por quem, hein, pessoal? Hoje, no mundo, quem é... Qual é o país que mais usa ondas milimétricas? De acordo com o material passado para vocês? Pode vir, né? Não. Não. Quem é? Alguém arrisca? Alemanha? Não, é lá da Ásia. Japão. É, Japão. Positivo. Exatamente. É lá no Japão, tá? Tá lá no material isso. Então, atentem, porque pode vir uma questão de verdadeiro ou falso nisso aí, para... Às vezes, pega a gente de calça curta por bobagem, né? Bom, então, essa aqui... Mentira. Marquei, porque ele quer a incorreta. Aí, depois. Vamos lá. Quanto mais baixa a frequência, melhor a cobertura. E aí? Quanto mais baixa a frequência, melhor a cobertura? Sim. Espera aí. Vamos analisar. Quanto mais baixa... Presta atenção aí, ué. Quanto mais baixa... Vamos imaginar lá de novo, né? AM. AM e FM, quem tem frequência mais alta? AM ou FM? AM. AM tem mais baixa, né? E ela alcança mais... A cobertura é maior, não é? Sim. Beleza. Beleza. Então, se esse melhor aqui está se referindo à cobertura do ponto de vista de alcance, então, isso aqui é verdade ou é falso? Quanto mais baixa a banda, quanto mais baixa a frequência, melhor a cobertura. Isso aqui está certo, né? Verdade. Até foi a questão também do... Separação do uplink do downlink no caso em que o cliente está longe da torre e ele separa uplink do downlink para uma frequência de banda C lá, baixa de três dias restos para poder melhorar o uplink do celular. Positivo, positivo. Então, isso aqui estaria certo. Se está certo e quer o incorreto, eu não marco. Pode ver que ela se converteu. Exatamente. Agora veja, agora veja. Exatamente. Agora, o problema é essa interpretação aqui de melhor, né? Melhor a cobertura. Melhor a cobertura é em qualidade, é em alcance. O que é que ele está querendo falar disso aqui, né? Mas, a princípio, quando fala de cobertura, a gente está falando de alcance. Isso aí é o padrão que eu entendo, tá? Então, isso aqui está certo. se está certo, eu não marco isso, tá? Agora, vamos entender o seguinte, se ele está falando que a mais alta frequência, se ele está falando que a mais alta frequência dá uma melhor cobertura e a melhor em termos de qualidade, aí estaria certo. Entendeu? Só que o que é que... Qual foi o argumento que nós usamos lá com a Huawei para poder eles alterarem isso no MOC, né? Essa resposta. Porque, na verdade, o que acontece? Isto aqui era para ser uma questão de uma escolha correta só, porque é só essa aqui que é incorreta. O resto tudo está certo. Certo? E aí a gente acabou... Eu estou olhando aqui o gabarito do nosso exercício 2. Eu corrigi só no exercício 1 e esqueci de corrigir no exercício 2. O exercício 2 ainda está marcando essa aqui como verdade. Não é verdade isso, tá? Até porque, professor, eu também tenho análise também igual a tu, porque se fosse questão de banda, né? Quanto maior a frequência maior seria a capacidade de banda, seria, né? Acho que não, eu não falaria em cobertura, falaria em capacidade de banda. Perfeito. Pronto. Agora você fechou com chave de ouro. Exatamente isso. Que aí, né? Se fosse em termos de qualidade, ele estaria explicitando melhor isso, né? Ou em banda... Seria melhor a latência. Latência. Seria melhor a banda, passando, capacidade de banda, data rate, né? Perfeito. Aí, acho que cobertura está realmente relacionada à distância que se pode cobrir. Perfeito. E aí, o que é que eu estou dizendo para vocês? A novidade que eu já coloquei, inclusive no grupo, há algum tempo atrás. Essa questão, eu mandei lá para a Huawei com esse argumento, e eles corrigiram já no MOC, tá? Já corrigiram, ou disseram que iam corrigir. Depois disso, eu não fiz mais o MOC, não sei se já está corrigido lá. Tá bom? Mas o fato é, essa questão aqui, no nosso exercício, no exercício 1, eu já corrigi ela, coloquei como alternativa simples, e deixei só essa como gabarito. No exercício 2, como eu não uso muito o exercício 2, acabou que eu esqueci de alterar aqui, tá? Peço desculpas por isso, mas já sabem que é só essa aqui que é correta. Tá bom? Então, eu fechei a questão. Massa. A Magda pediu também a 125, pessoal. 125? Vamos nessa. 125, olha aí, isso aqui é massa também, hein? 125, uma questão legal, e que a gente, assim, é o tipo da questão que a gente não pode perder, essa aqui, porque aquelas questões que eu chamo de questão bônus, pelo menos para nós que já estudamos, né? Nesse curso aqui, ela tem que ser já uma questão bônus para a gente. Fala o seguinte, é baseado no C-V2X, que é veículo para qualquer coisa, e esse C é de celular. Então, baseado nessa tecnologia, C-V2X, a colaboração entre várias partes, entre os participantes do transporte, pode ser implementado para, pode ser, pode, tá? Pode ser implementado para facilitar o transporte inteligente. Beleza. Veja que até aqui, ele só afirmou uma coisa. A pergunta vem aqui, que é C-V2X inclui o quê? Veículo para infraestrutura, certo? Sim. Sim, né? Veículo para infraestrutura, sim. Veículo para veículo, sim. Veículo para rede, sim. e veículo para pessoas. Sim. Sim, ou seja, a comunicação de veículo com qualquer coisa. Beleza? E aí, isso você encontra, inclusive, no PDF3, que fala, tem uma imagem disso aí, mostrando essas várias siglas V2N, né? V2X. Então, a resposta seria todas elas aí como verdadeira. Beleza? Deixa eu ver aqui, o Walter pergunta, então, será aquela, se vier de múltipla escolha, são essas duas? Se vier... Não, não, Walter. Essa aí, aquela questão anterior que a gente falou da frequência, ali só tem uma alternativa correta. Certo? Se ela vier com múltiplas alternativas, aquela mesma questão, com múltiplas alternativas corretas, está errado, não existe possibilidade de marcar ela desse jeito. A menos que ele peça correta ao invés de incorreta, né, professor? Aí ele vai ter, vai inverter as seleções. Boa, boa, boa. Entendeu aí, Walter, o que o colega falou aqui? Justamente isso, atenção para esse detalhe, tem que sempre ler a questão toda para perceber isso. Se ele, em vez de pedir a incorreta, pedir a correta, aí beleza, aí vai inverter ali, só não vai marcar aquela, vai ter três que você vai marcar, só não marca aquela que nós marcamos lá. Tá bom, Walter? Show. Beleza. O colega Joatão pediu a questão 20, professor. 20? Vamos lá. 20. Vou levar aqui para cima, direto. 20. 21. 20. Está aqui ela. Qual dos seguintes benefícios são trazidos pelo... Trazidos, certo? Bom, vai assim mesmo. São trazidos pelo 5G para doutores e médicos, médicos e pacientes. Essa questão aí já foi polêmica um dia, né? Agora não é mais não, porque a gente já matou ela. É questão bônus. É, já passou a ser questão bônus, né? Então vamos lá, vamos explicar aí para o Joatã. Olha aí, Joatã, essa também tem no PDF 3, tá? É no 3 ou é no 4? Não recordo. Mas tem lá uma figura, também, um slide completo, que mostra um desenho e embaixo todos esses benefícios, né? Então, nesse caso aqui, todos são benefícios. Por quê? Porque ele traz mais eficiência e rapidez às consultas. Isso me parece lógico, né? Mais segurança. E aí houve um negócio aqui dizendo que mais segurança a gente, na época, né? Só contextualizando para vocês, pensando assim, mais segurança em que cenário, né? Mais segurança do ponto de vista da conexão? Não. É em relação ao médico e ao paciente. Ou seja, mais segurança do ponto de vista de que a consulta pode ser auditada. Então, você não vai poder ter assédio, ou pode ter, mas pode ser facilmente identificado. Então, mais segurança tanto para o médico quanto para o paciente. É um dos benefícios. Mais economia... Ou pode ser também mais segurança em questão à contaminação, o paciente está contaminado, o médico está trazendo, então, pode ser mais segurança nesse sentido. Pode ser, perfeito, perfeito, perfeito. Fazer uma consulta, né? É remota, não vai necessitar do... A pessoa está com Covid, sendo diagnosticada com Covid, o médico não pode ser, não vai ser contaminado, mas mais segurança para o médico. perfeitamente, 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 exatamente isso. E outras coisas, outras doenças de infecto contagiosas, que hoje em dia o médico precisa estar lá dentro para fazer a consulta e fazer o atendimento. Então, realmente, é mais segurança. Economia, tanto para o paciente quanto para o médico, e a gente envolve deslocamento, espera, enfim, essa coisa toda. e depois a questão de resolver o problema da equipe médica pequena, né? Então, você pode reaproveitar essa equipe para atender várias localidades, né? Aí o Walter já está dizendo aqui todas, exatamente, são todas essas respostas, todas elas são benefícios trazidos aí pela 5G ou que vão trazer, né? Vão aparecer aí, vão estar disponíveis para médicos e pacientes. Beleza? O colega Sadam pediu a questão 21. 21 na sequência, né? Olha aí, sub 3 GHz, ou seja, o recurso do espectro sub 3 GHz podem ser, veja, não é que devem, podem ser dinamicamente compartilhados com o espectro 5G usando o Cloud Air ou a Cloud Air Technology. Cara, questão que no início parece uma coisa do outro mundo, mas você vai ver que não é, né? Por que que você vai ver que não é? Porque você vai lembrar lá do PDF2, PDF2, que fala da arquitetura da 5G e do New Radio, onde ele vai falar do Cloud Air, né? Do NR, ou seja, do rádio virtualizado na nuvem. Vocês lembram disso? Então, isso aqui é completamente verdade, ou seja, você pode usar o espectro abaixo de 3 GHz, somando ele, na verdade, compartilhando esse espectro usando a Cloud Air, ou seja, usando a possibilidade que você tem de instanciar um rádio na nuvem. Beleza? E aí, maiores detalhes, vá no PDF2, PDF2 e a videoaula do PDF2, do módulo 2, é dividida em dois momentos, Um a gente fala de arquitetura e o outro fala do NR, da nova rede de rádio. E aí, pra mim, a coisa mais bela que tem na 5G é esse módulo 2 aí, sabe? Saca? Eu acho que dava pra fazer um curso só, inclusive tem, né? Tem uma certificação 5G também, da própria Huawei, que fala só sobre arquitetura e New Radio. É um curso especificamente só disso. Pra mim, é a parte mais bonita aí da 5G, que aí dá pra você ver exatamente qual a mágica que tem aí por trás desse negócio todo. Mas, enfim, entendeu aí, Sadam? Verdadeiro por conta justamente dessa possibilidade que a Cloud Air traz. Tá? Mais? E aí? Aqui no chat. Tchau. 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 Fala, pessoal. pessoal. Fala, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo aí? Ah, peraí, peraí. Deixa eu mudar aqui. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Já muda aqui. Entendeu essa aí? Estamos me ouvindo agora direitinho? Agora ficou bom, professor. Tá, pessoal. Olha só. Aconteceu o que eu tava prevendo, né? Deu um pico... Acabou sua energia aí. Não, deu um pico de energia, exatamente. Acabou, só que voltou. Há tempo de eu dar uma satisfação pra vocês. Eu vou ter que parar aqui porque deu um pipoco aqui que apagou tudo. Ainda bem que voltou. E aí, pra eu não ter que parar no meio do caminho de novo e deixar todo mundo esperando, eu já vou agradecer vocês pela... Já são quase duas horas aqui que a gente tá, né? Já são 5h41. Eu vou... Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, espero que não tenham pra eu poder me despedir antes de dar o... Pra eu querer, a gente tem que responder esse inteiro, né? Pra gente poder discutir todas as questões inteiras. Mas, já que não pode, a gente encerra, né? Pois é, cara. Infelizmente, eu, por mim, eu ficava aqui e, assim, se fosse... Ontem, por exemplo, fez uma tarde aqui, uma beleza. Hoje tá aqui... O céu chega a estar preto. Mas eu vou... Porque corre o risco até de queimar meus equipamentos aqui. Depois que deu o pipoco aqui, eu fiquei até com medo. Mas, assim, eu agradeço a vocês pela paciência e tal. Desejo a todos vocês que vão fazer a prova uma ótima prova. Espero que tenha servido pra vocês aí. Pelo menos pra tirar dúvidas, algumas dúvidas, principalmente sobre a operação da prova e sobre as questões que vocês colocaram. Durante a semana, o grupo do Telegram vai estar lá, o Classroom vai estar lá. Vocês podem colocar... Tira... Você nem precisa tirar print. Só basta me dizer assim, lá no grupo do Telegram ou no próprio... No próprio... Como é que se diz? No próprio Classroom. Você coloca lá, Olha, exercício 1, questão 23. Aí eu tento comentar pra você, eu comento em áudio, lá no grupo do Telegram, e a gente vai fazendo esse estudo aí. Até porque, se eu for olhar aqui no dia 28... Peraí, deixa eu falar um negócio pra vocês. Dia 28 é só semana que vem, né? Aliás, hoje é 24, 28 é agora, né? É quinta-feira, é isso? Quarta-feira? 28 é quarta-feira. 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 Então, nós não temos mais um sábado no meio do caminho. Então, as dúvidas que vocês tiverem até lá, mandem no grupo do Telegram, que eu vou tirando ali na medida do possível, vou, enfim, tentando reestabelecer e comentando ali no áudio. Se vocês tiverem paciência de escutar o áudio, beleza, eu vou postando lá. Mas mandem. Tendo dúvida, mandem. Fechado? Fechado, professor. Então, tá bom, pessoal. Ó, oi. Obrigado, pessoal. Beleza, beleza. Beleza, pessoal. Muito obrigado. Meu irmão, pessoal, então, um forte abraço. Fiquem com Deus aí e se cuidem e até a próxima, tá? Vou. Agora, vamos com fé que a gente vai passar nessa certificação. Até a próxima. Um abraço, Sérgio. Falou, até mais. Valeu, viu? Tchau, um abraço. Valeu, professor. Obrigado, pessoal. Valeu, valeu. Valeu, Claudio. Obrigado. Valeu, obrigado a você.